O valor do pedágio fica mais caro a partir dessa quarta-feira no Paraná. A alteração nos valores abrange todas as praças que a Eco Cataratas administra entre Foz do Iguaçu e Guarapuava. A Eco Cataratas, responsável pelo trecho rodoviário de Foz do Iguaçu, a Guarapuava, obteve decisão favorável para o ajuste de tarifas que estava suspenso pela AGEPAR desde novembro de 2020, com a justificativa de incompatibilidade com os índices de depreciação e por não ter duplicado trechos da rodovia, estando assim em incoerência para o reajuste. As tarifas cobradas pela concessionária tiveram um aumento de 7,6%, como pode ser observado na tabela a seguir.